Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito bom dia, começa mais um Diga Interior. E a nossa convidada de hoje é a Célia Gomes, que é presidente do CONTUR. O CONTUR é o Conselho Municipal de Turismo aqui de São José do Rio Preto e as cidades em torno. Tudo bem, Célia? É um prazer recebê-la aqui. Como é que você está? Bom dia, agradeço o convite e vamos turistificar o interior de São Paulo. Isso é bacana, porque turismo é dinheiro, turismo é renda, não é isso, não? A gente considera o turismo como sendo um negócio coletivo. Então é negócio em conjugação de esforços da sociedade civil, da iniciativa privada e do poder público. O CONTUR seria exatamente o que, Célia? O CONTUR é o Conselho Municipal de Turismo. Em Rio Preto é um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador, na conjunção de esforços entre a sociedade civil e o poder público, no assessoramento das políticas públicas e o desenvolvimento do turismo municipal. E o que nós temos aí de desenvolvimento para 2021? O que o CONTUR e a Secretaria Municipal de Turismo, junto com a Secretaria de Estadual, tem para a nossa região de novidade para 2021? Quais são as boas novas aí? Bom, vou falar num cenário extremamente otimista, considerando que nós estamos passando por uma fase que entra já num término, ou pelo menos numa esperança de que a gente tenha dias melhores. Mas em 2021, estamos ainda num trabalho mais de planejamento e menos de implementação, porque ainda nós não temos liberado o deslocamento, né? E turismo é deslocamento. Em razão da pandemia, nesse sentido. Sim, em razão da pandemia. Turismo é deslocamento e a gente identifica agora uma mudança no cenário do turismo nacional. Se por vezes nós tínhamos uma emissão, ou melhor, saída de pessoas do país, essas saídas estão bloqueadas, né? As fronteiras de vários países estão bloqueadas para o transporte. E aí fortalece o turismo local. Sim. Isso veio, assim, de uma maneira dolorida, né? Mas de uma maneira benéfica para o turismo nacional. Por hora, dolorida, porque nós somos limitados a viajar para fora, né? Em razão da própria pandemia e também do valor do dólar, né? Nós tivemos um aumento, né? Fica mais difícil. Então, você vai diminuindo o número de pessoas que viajam para o exterior. Em contrapartida, nós temos o quê? O turismo nacional, que nunca teve essa relevância ou esse valor que nós deveríamos dar. Então, a partir de agora, nós vamos ter um turismo dentro do território nacional. Podemos entender que nós vamos viajar mais internamente. Então, a gente vai falar do turismo doméstico. É um turismo onde as pessoas viajam, circulam dentro do próprio país. E mais ainda, nesses primeiros passos de avanço do turismo, nós vamos falar do turismo de curta duração. Que são viagens que você faz em locais próximos de onde você reside. Principalmente utilizando o carro como meio de transporte. Porque hoje, os aviões, embora sejam um meio de transporte extremamente seguro, em relação até à pandemia, as pessoas estão preferindo viajar em locais de curta distância, em deslocamentos, que você possa ir numa sexta-feira e voltar no domingo, ou possa ir até num dia e voltar. É, desde que o prefeito de lá não feche a cidade. Sim, e aí a gente tem uma região já voltada para esse pensamento de que as pessoas precisam ir e voltar, seguindo as medidas protetivas, né? Mas estabelecendo padrões, assim, de contato, de relacionamento dentro do território nacional. E essa questão que você falou do turismo no próprio carro, isso é uma coisa muito legal, né, Célia? Sim. Porque você veja, aí você não tem contato com ninguém, né? É, é uma modalidade, é uma modalidade que sempre existiu, mas o que diminuiu um pouco foi o de ônibus, né? Porque o ônibus é um local que você tem mais contato, mais próximo. E não tem, talvez, o ar, né, o ar-condicionado com o filtro que tem os aviões. Mas eu vou dizer uma coisa, aí eu fico louco da vida, Célia. É. Eu fico pensando. O turismo no ônibus não é recomendado por conta de que o ônibus não tem o ar, o purificador de ar do avião. Mas o circular, o ônibus da cidade também não tem. Aliás, e fica aglomerado no horário de rush, como se lá não tivesse problema de pandemia. E aí o turismo afeta e não afeta na cidade. Aí o cidadão, ele é obrigado a se amontoar dentro do ônibus. É, desculpa, não era esse o assunto. Mas é difícil não falar. Porque, gente, é um contrassenso desses governantes que vê que no ônibus pode ir aí, no ônibus, a cidade, né? Do horário de rush lotado. Como se lá o vírus não afetasse e afeta o turismo de ônibus, que tem lá muito mais espaço, é mais... Ninguém vai viajar em pé. Agora, aqui na cidade, não, todo mundo em pé, aquela aglomeração toda. Mas e para São José do Rio Preto, se ele é assim, pegando um gancho? E eu quero tratar desse assunto de São José do Rio Preto, porque a nossa região, e eu vou deixar isso para o bloco seguinte, a nossa região não deve ser fácil você, como presidente da CONTUR, fazer um turismo em São José do Rio Preto. Por falta de natureza que atrai, né? Mas a gente vai abordar o assunto do turismo em cidades como São José do Rio Preto. Eu tenho certeza que muito prefeito que está nos assistindo vai querer saber como é que faz isso. Porque não é fácil, não, eu imagino. Mas a gente vai para o intervalo e voltamos já com a Célia Gomes, presidente da CONTUR. Olá pessoal, eu sou o DoraTD, que me contou uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a imuníde que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresas, escolas e até casas de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha simunizar na imuníde. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, subbedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta com a presidente do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, Célia. Célia, a gente estava falando sobre o problema e eu queria que você explicasse, né? O que a gente abordou antes. Por exemplo, você cuidar de turismo lá em uma cidade litorânea, Campos do Jordão, Gramado, que tem montanha, tem serra, tem cânion, tem as Serras Gaúchas, aquela cidade, Capitólio, Minas, é muito fácil, né? Agora em São José do Rio Preto e a nossa região, nós não temos uma atração, uma natureza exuberante que possa atrair. E como é que você faz para movimentar esse turismo? Eu queria que você explicasse para a gente e quem sabe aí servir de aprendizado para muitos que estão assistindo. Isso é comum realmente as pessoas perguntarem, né? Mas Rio Preto, mas Rio Preto não tem turismo, né? E a gente começa a falar como se a gente estivesse numa sala de aula, né? Muitas vezes. Nós temos vários tipos de turismo, né? Nós temos turismo de sol, de água, de praia, de natureza. E o Rio Preto não tem realmente nada que a gente possa falar. É, mas temos uma represa. É, mas dentro da hierarquia das atratividades, Rio Preto tem uma represa que a gente chama de hierarquia 3, que traz o quê? O público local ou no máximo regional. Então ele não é capaz de atrair um público de fora, como Cataratas do Iguaçu. O mundo todo, o Brasil deseja conhecer. Mas eu penso que poucas pessoas viriam a São José do Rio Preto para conhecer a represa, né? Então a gente vai entender que as pessoas vêm a Rio Preto motivadas por outras razões e visitam a represa. Então, quer dizer, o motivo dela vir à cidade é outro. Normalmente está vinculado ao turismo de negócios, que é a nossa atividade principal. Principalmente os eventos na área médica. Então as pessoas que vêm participar de um congresso médico, por exemplo, ela depois faz um city tour na cidade, né? Para conhecer os atrativos turísticos. E fatalmente a gente leva no nosso Lago 1, Lago 2, Lago 3 da represa. Sim, mas aí a atração está, por exemplo, no campo da piscina. Sim, no congresso médico. Que é o turismo de negócio. A área da saúde, ela é um elemento motivador para as pessoas virem a São José do Rio Preto. Agora, aqui em Rio Preto também nós temos a Secretaria de Cultura, da Cultura, que tem o Festival do Teatro, né? Festival Internacional de Teatro. Isso é um bom turismo aqui, não? Sim, então nós temos o turismo de cultura, o turismo cultural e o turismo de negócio na área médica. O turismo cultural em São José do Rio Preto é extremamente forte do Festival Internacional de Teatro, né? Que trazia, né, por dois anos praticamente nós tivemos esse ato, essa pausa de não realização, mas ele traz um público muito interessante, né? Então, as pessoas vêm motivadas pelo teatro, mas acabam usufruindo das atratividades da cidade, quer seja na gastronomia, nos atrativos turísticos. E outra área também, outra área não, mas dentro da área da cultura, que é um elemento extremamente motivador também para a vinda de pessoas para visitar a nossa cidade, é a cultura naífe, né? Onde nós temos o nosso maior, né, pintor reconhecido internacionalmente, que é o Silva. Então, nós temos um museu de arte naífa, naífe, um museu de arte primitiva. Então, nós temos outro elemento forte dentro da cultura também, que é a arte naífe. Tá certo. E agora me diz uma coisa, além disso, no turismo de negócio, da cultura, e a fé? Como é que é o turismo da fé? É assim que se diz? Estou certo? É o turismo religioso. É, nós denominamos como turismo religioso, aquele turismo que você vai... A cultura trabalha com isso aqui na região? Porque nós não temos a basílica lá, como a nossa senhora da Aparecida, como a Aparecida do Norte. Mas nós temos a basílica menor de Aparecida. O Castores, né? O bairro dos Castores. É, os Castores é uma atividade religiosa, né, que acontece no mês de agosto. Não tenho certeza se é julho ou agosto. Mas nós temos que pensar numa abrangência regional e de mais distância, por exemplo. Nós temos no estado de São Paulo o Caminho da Fé. É, o Caminho da Fé. O que seria o Caminho da Fé? O Caminho da Fé nasceu em 2005 nos modos do Caminho de Santiago de Compostela. Então, praticamente, é um modelo que foi utilizado. Algumas dessas pessoas que idealizaram o Caminho da Fé fizeram o Caminho de Compostela e identificaram trazer esse produto para o estado de São Paulo. Então, iniciou-se em Águas da Prata, ligando Águas da Prata até a Basílica da Aparecida. Sim. E a receptividade foi muito grande. Mas esse caminho o quê? Vai pela rodovia? Vai pela... É, esse caminho, ele prevê absolutamente estradas vicinais, estradas de terra. Ah, sim. Ele não passa em estrada assaltada. O peregrino lá, o Romero, não sei. Peregrino mesmo. O peregrino, ele não... Eu acho muito perigoso, né? Sim. Quando ele vai pela rodovia. Sim. Eu me lembro que no bairro dos Castores, antes, eu até fiz uma matéria na época lá, do perigo que era aquela Romaria, as pessoas caminhando em pontes extremamente estreitas da BR-153. E esse caminho da fé seria caminho por estradas de terra, passa ao largo da rodovia. Sim. O caminho prevê só estrada vicinal, estrada de terra. E aqui, de Águas da Prata até a Aparecida. Nós temos um caminho de São José do Rio Preto até a Aparecida do Norte? Sim. A partir de 19 de março, onde nós vamos inaugurar esse caminho. Ah, então isso é novidade. É, novidade. Estou trazendo em primeira mão. Que bacana. Olha, você, o caminho da fé é assim que vai chamar? Não. O caminho da fé é um caminho... É um programa, né? É um caminho todo. Sim. Existe o caminho. Mas esse caminho, São José do Rio Preto até a Aparecida. E aí você, por exemplo, quem está em Araçatuba, quem está em Presidente Prudente, dá para interligar esse caminho passando por aqui? Isso, a palavra correta é essa. Nossa, o caminho da fé fez interligações, né? Então nós chamamos, denominamos de ramal. Sim. E o nosso ramal chama ramal de São José. Certo. Então nós não falamos mais o caminho da fé, nós falamos o ramal de São José. Porque é o ramal que liga São José do Rio Preto à Aparecida. Que interessante, e é longe, dá o que, né? 896 quilômetros. Tudo isso? É muito longe. É. Meu Deus. Então você faz parcialmente esse caminho. É mais longe do que pelas rodovias. Sim. Porque não dá essa distância. Ele estica, ele estica bastante porque, como são estradas pelo interior, né? Por dentro de fazendas, de chácaras, de sítios, então ele estica um pouquinho. Mas é um caminho exuberante. Mas quem está na fé anda um pouquinho mais. É, ele é exuberante, ele é lindo porque ele percorre realmente o nosso interior. Que bacana. 896 quilômetros. Ramal de São José. Ramal de São José é um caminho que os romeiros ou os peregrinos vão poder fazer. A partir de quando? Ele já existe porque ele já está. Mas vai ser divulgado 19 de março, que é o aniversário daqui da cidade. Da cidade, nós vamos lançar o ramal de São José. O ramal de São José será lançado e você que é católico, devoto de nossa cidade de todos os santos, vai poder trilhar nesse caminho até a Aparecida do Norte, que é importante. Com segurança. Muito. De estar afastado das rodovias. A gente vai para o intervalo e nós vamos voltar em breve aqui com a Célia Gomes. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, subbedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá pessoal, eu sou o DoraTD, sem me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a imuníde que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas e escolas e até casas de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha simulizar na imuníde. Estamos de volta com o Diga Interior, mas antes da gente continuar aqui a entrevista com a Célia Gomes, eu queria fazer um destaque, que é o seguinte. Você que está nos assistindo, é empresário e pretende e gostaria de anunciar a sua empresa, o seu produto aqui no Diga Interior. Você pode entrar em contato com a nossa produção, que é a Sabrina Braga, uma jornalista fantástica, reconhecida no mundo jornalístico, de forma brilhante. E ela vai te passar todas as informações. Tá aí, você que é empresário, pode entrar em contato com a Sabrina Braga. Inclusive, você que tem algum assunto que acha importante que a gente aborde, também é com a Sabrina, que ela está aí pronta para lhe atender e a gente divulgar ainda mais o Diga Interior e contar com a sua presença. E você está no SBT, que é o mais importante, que o SBT é parceiro de toda, foi parceiro de todas as empresas anunciantes nessa época de pandemia. E a gente volta com a Célia, mas antes tem um recado do Tomóvel, que é o seu novo aplicativo de transporte urbano. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem, você economiza. Economiza nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro, faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tenha a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção! Motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Sério, estamos de volta seguinte. Esse ramal de São José, o que mais que a gente tem que falar dele aí para quem está em casa nos assistindo? Porque eu acho que com isso a gente criou uma expectativa que a partir de começar essas datas aí comemorativas, já vai ter romeiro querendo procurar aí para saber como é que faz isso. Porque eu conheço ali a região de Minas e lá em Minas tem muita romaria ali para o lado de Patrocínio, Uberlândia, Uberaba. E ali eu lembro que tinha os caminhos, os romeiros não vão pela, os peregrinos não vão pela rodovia, vão pelo caminho ao lado da estradinhas ali que é bem seguro. E eu acho que isso vai atrair muito o turismo religioso aqui para a nossa cidade. Então, o que mais tem lá para a gente saber do ramal de São José? Então, é um ramal que ele trata não apenas da religião católica, ele tem uma abrangência maior. Nós vamos falar a partir de agora de uma espiritualidade, um contato com você mesmo. Porque, ah, chega-se numa igreja católica, chega-se, mas você pode ter a fé sem ser católico. Então, é aberto para todas as religiões, qualquer pessoa que queira ter um momento de reflexão, quer dizer, esse momento dura uma semana, porque é o caminho de Rio Preto até Borborema, ele dura uma semana, em seis dias, se você fizer a pé. Se você fizer de bicicleta, é mais rápido. Mas é um momento de reflexão, de introspecção. Então, não é um momento puramente católico, é um momento em que você realmente identifica como necessário para um reclusão. Quer dizer, não é restrito a nada, não é restrito, né? Não, não é. Você não precisa ser católico para fazer o ramal de São José. E a outra questão é que ele sai de São José do Rio Preto, e ele passa por Engenheiro Schmidt, Cedral, Potirendabe, Birá, Urupês, Novo Horizonte e Borborema. Então, ele tem um começo e um fim. Ele começa em São José do Rio Preto e termina em Borborema. Então, esse trecho chama-se ramal de São José. Aí, de Borborema. De Borborema até São Carlos é o centro paulista. Então, você vai fazer outro trecho um pouco maior, de 176 quilômetros, e aí, parcialmente, você vai fazendo o caminho todo, os 900 quilômetros praticamente, até chegar em Aparecida do Norte. Então, ele é extremamente seguro, porque... Mas quem gosta de fazer uma caminhada? Perfeito, né? Ou a pé, ou de bicicleta, mas é um momento de reflexão. Só não pode ir de carro nesse caminho. Não, de carro não. De bicicleta pode. De bicicleta é a predominância, né? As pessoas fazem isso. O que tem acontecido é grupos de pessoas levarem um carro de apoio. E é seguro? Extremamente seguro, porque você passa por estradas do interior, do estado, aqui da nossa região, e você passa por sítios, fazendas. O máximo é uma vaca correndo atrás. É, mas é muito... Eu acho que o risco é bem menor do que você fazer qualquer outra atividade ao ar livre. Então, é um ramal, realmente, que a gente está empenhado em trazer. Nós já tivemos até, sem antes dele ser inaugurado, nós já tivemos um peregrino atuando aqui. Ele veio de Taubaté e iniciou o trajeto. Então, ele já, vamos dizer, inaugurou sem estar inaugurado. Célia, e a Rota Caipira? O que é a Rota Caipira? Então, a gente está trazendo sempre coisas, assim, bem desse lado rural, desse lado caipira, né? Nós identificamos que o nosso forte aqui é o caipirismo mesmo, né? Nós somos do interior. E aí, o Jocelino Soares, que retrata tão bem através das suas telas, né? O caipirismo. O Silva retratou o nosso caipirismo. Então, é a nossa identidade. Embora nós não tenhamos fazendas centenárias, mas a gente tem um interior agradável, né? Então, a Rota Caipira traz uma novidade também, que a gente criou alguns roteiros aqui no entorno, nas cidades do entorno. Então, são 13 cidades que se juntaram através de uma metodologia direcionada pelo SENAC, né? Pelos professores do SENAC. Nós criamos um planejamento regional, né? Denominado Rota Caipira de Turismo. Então, são 13 cidades que estão apresentando os seus atrativos, quer sejam gastronômico, cultural, religioso. Em Europeia, isso é uma igreja que tem restos mortais de um santo, extremamente importante. Então, são cidades que apresentam a sua atratividade. Inclusive, Olimpia está nessa Rota Caipira. Olimpia é fantástico de turismo, né? A gente está falando de turismo e estamos esquecendo de Olímpia. Olímpia, né? Quero parabenizar a administração de Olímpia, que fez algo maravilhoso. É, principalmente os empresários, né? Porque o turismo é um negócio coletivo e o empresário investe. E a gente também não pode encerrar esse programa sem falar de Olímpia e sem falar de Engenheiro Schmidt. Então, Engenheiro Schmidt... Porque o nosso Schmidt também é um destaque. Engenheiro Schmidt, eu acho que é uma parte, assim, dos nossos projetos, que a gente sempre vislumbra valorizar, porque é um destino que a gente denomina como bucólico, aquela coisa, assim, bem de saudosismo. Porque é um distrito, é uma... É, para quem não sabe, Engenheiro Schmidt é São José do Rio Preto, né? Não é um outro município, é distrito de São José do Rio Preto. É turismo de São José do Rio Preto, Engenheiro Schmidt. Então, Engenheiro Schmidt, além dos doces, né? Que são reconhecidos nacionalmente... Tem a cachaça. É, nós estamos trabalhando num roteiro rural, né? Num roteiro que contempla um café da manhã agradável, com a visitação na... Eu fui visitar uma... A curo! Sim, eu fui visitar uma plantação de pitaia em Engenheiro Schmidt. Que legal! Então, estão surgindo coisas, assim, extremamente interessantes em Engenheiro Schmidt. Sem perder a tradição do caipira, do rural, da simplicidade. E eu penso, doutor Tedeschi, que a partir de agora, nós estamos entrando num processo de reconhecimento da simplicidade, das coisas mais fáceis, né? Nada de muita sofisticação. A vida hoje está pedindo uma certa simplicidade que a gente tem aqui, de bandeja, nos é oferecido de bandeja e a gente não está valorizando. E o turismo da nossa região, do nosso interior, desse grande, belíssimo interior. Sim. Célia, quero te agradecer, foi muito bom tê-la aqui. Que bom! Eu acho que a gente esclareceu muito do Contour, esclarecemos a importância que dá para fazer turismo de muitas outras coisas, independente de ser privilegiado pela natureza. Não é isso, Célia? Sim. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço poder falar um pouquinho do turismo da nossa região e do São José do Rio Preto. Muito obrigada. Então, o Diga Interior fica por aqui. Tivemos com a Célia Gomes, do Contour, e deixar claro que o turismo é muito importante. O turismo traz renda, o turismo traz recurso, traz emprego e dá para fazer turismo, seja ele de qual categoria for. Você que está nos assistindo, venha conhecer o Chimite, vamos conhecer a Olímpia, Araçatuba, Prudente. São cidades importantes, tais como todas as do nosso interior, que é magnífico, é lindo, é maravilhoso. Diga Interior fica por aqui. Um feliz sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo.